Oi, povo! Bom dia, gente! Bom dia ao... Sabadão! Com o meu com o quê? Cervejão? Pessoal! Pessoal, não, tá fazendo frio. Olha essas barcoé, gente, amanhã. Os aviãozinhos da Azul, olha. As balas mortas. Gente, que dia esses narrative maravilhosos te acordar com esse sol, assim. Olha, uma roça maravilhosa Abrir a janela, a luz entrar, a luz do dia Ai, que delícia Ai, gente do céu E é isso, gente Acordei nessa vibe bem apaixonadinha, assim Adolescência, colégio Bem Kiko Leandro e Bruno Quando a gente ia pra escola A gente comprava os cadernos com a capa dos cantor Olha, eu já tive capa de calypso Dos cadernos na época da adolescência Só é do nada, eu vi com esse assunto Eu ia pra escola, comprava os cadernos Com a capa de Joelme e Chimbinha na frente Chimbinha segurando a guitarra Era o auge, gente, aquilo, era a boca de atento Ai, eu tive capa de Kiko Leandro e Bruno Uns meninos em Pernambuco na escola Porque, tipo assim, eu era menino Com capa de meninos no caderno, sabe Tem que ser, ai, a maioria dos meninos já Os meninos, tipo assim, com 12 anos Com as capas de caderno com as mulheres peradas na frente E eu morto E eu não, eu já bem assim Comprava o quê? E as capas com Joelme e Chimbinha As capas de calcinha preta, assim, no caderno estampado Vocês lembram dessa época, assim Não sei se vocês compram esses cadernos Mas eu comprava, gente, era muito bafo Ai, porque eu não tenho nenhum pra mostrar aqui a vocês Era a boca de atento, gente Os seguidores estão aqui falando A capa de rebeldes do caderno São de junho São de junho, eram essas coisas, entendeu São de junho Essas coisas é tudo Xuxa Tinha a capa da xuxa Era a boca de atento, filha Angélica Um bafo Ih, peguei aqui um calcinha pra eu vestir, filho Daí, tava toda enfiada E eu bem bichona Desde pequena, filha Já Pequena assim Já na adolescência Comprava essas capinhas, filha Ai, minhas amigas Comprava as capas de caderno Com os homens tudo Só de sunga De cueca Os homens tudo Petorosa Tudo sarada Deu duro pra ter uma daquela Mas como era que tinha Pelo amor de Deus Filha doida Tá lá louca Ai Gente, tô louca Que é procurando uma pessoa que não entenda Não sei Alguém de Serrinha aqui conheça Uma pessoa que não entenda Olha essa parede do meu quarto Gente, como é que tá as condições Ai, uma infiltração brava aqui Eu tô louca Tá a coisa mais feia Olha pra isso Eu não sei como Tá tomando conta da parede toda Ah, tô com ódio Gente, vocês lembram da Mariana Aquela baby linda Que eu sempre posto aqui Divulgando E eu postei E Thaís postou Então, dia 27 agora Às 21 horas Na ABB Vai ter o forró da Mari Pra ajudar na campanha dela O ingresso custa apenas 10 reais Então, vamos Vocês estão perguntando Por que eu não tô fumando manhã Mas tá aqui gata Porque eu não estou muito bom esses dias Porque ela tá com um azista Um pouco doendo Aí eu levei Ela no oftalmologista Aí passou um colírio Mas não é nada grave não É só As irritações Aí vai ficar Transtornada Entendeu Ela não tem conta com ninguém Com câmera Se eu for fumar na Mariana Tomar aqui no lugar Ela tá virando na gota Aí eu vou comer aqui É uma sábado Vai ter um prato Vai ter um rango Então, eu vou comer aqui no lugar Então, eu vou comer aqui no lugar